Os mais de 400 funcionários do Hospital de Cubatão decretaram greve hoje. Eles estão sem receber os salários há dois meses e também não entraram em acordo sobre o dissídio da categoria. De braços cruzados por tempo indeterminado. É assim que os funcionários devem ficar até receber o que a organização que administra o Hospital Municipal deve a eles. Todo mês atrasa. E agora está atrasado o salário do mês passado e até agora não se manifestaram. O quinto dia útil já ficou lá atrás. Não há respeito. Então o trabalhador já está cansado de estar sofrendo, de estar implorando e não ser respeitado. A gente já não tem dissídio mais, que é desde outubro atrasado. Férias, quem realmente saiu de férias até agora está retornando depois de amanhã, até agora nada. As contas se atrasando, porque a gente trabalha para ter um salário, porque é um meio de sustento. Então, quer dizer, tudo fica difícil. Os casos mais graves, aqueles considerados de urgência e emergência, continuarão sendo atendidos. Mas os trabalhadores denunciam que até para isso está difícil, porque faltam os materiais básicos, como curativos, seringas e até medicamentos. A gente vê, às vezes, pegando materiais emprestados em outras unidades, você vê algum procedimento não ser feito, porque não tem cirurgia sendo cancelada, porque também não tem. Então, realmente o negócio está precário. Não se trata somente de direito trabalhista, mas se trata também de saúde pública, que também é a nossa maior preocupação. A organização social, a HBB, assumiu o hospital municipal em outubro do ano passado, em caráter emergencial, depois que a prefeitura de Cubatão cancelou o contrato com a Pró-Saúde, antiga administradora. Por mês, a organização social recebe 4,4 milhões de reais. O município paga 80% deste valor, mas a crise econômica, que em Cubatão ganha contornos mais graves, piorou a situação. E no mês passado, a prefeita Márcia Rosa decretou estado de calamidade pública na saúde. Depois da medida, a União aumentou em 20% o teto do repasse de verbas e a cidade passou ao estado de alerta. Mas isso não foi suficiente para a melhoria na situação. As cirurgias eletivas foram canceladas, inclusive no setor de ortopedia. E nos últimos dias, o hospital municipal deixou de realizar partos. Você está fazendo para Natal lá em Cubatão e o que te diz? É que não tem hospital para fazer o parto, né? A gente, para fazer uma outra ação, a gente tem que pagar. Uma outra ação é R$ 170,00. Então já fica meio difícil, né? Eu penso na minha criança que está dentro de mim, entendeu? Porque a qualquer momento, entendeu? Chega fevereiro e não estiver funcionando, eu vou ganhar meu neném em casa, entendeu? Ontem, a crise no hospital foi tema da sessão da primeira Assembleia Legislativa Itinerante do Estado. A população esteve presente pedindo providências. Deputados prometeram uma reunião amanhã para analisar o assunto. Por meio de nota, a Prefeitura de Cubatão informa que repassou R$ 2 milhões para a AHBB, a gestora do hospital municipal entre sexta-feira e ontem. O valor deve ser usado no pagamento dos funcionários da unidade, conforme acordado em reunião realizada no Ministério Público na tarde desta segunda. Nós entramos em contato com a AHBB, mas até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta. E outras três categorias estão em greve desde o dia 1º em Cubatão. Funcionários da limpeza, professores e segurança dos prédios públicos. Os trabalhadores realizaram hoje uma passeio até a Prefeitura. Como você pode ver nessas imagens feitas por celular por um dos trabalhadores em greve. Eles reclamam de atraso nos salários e benefícios e reivindicam reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Em resposta, a Prefeitura de Cubatão esclareceu que não é possível, neste momento, reajustar os salários dos funcionários. Informou ainda que o salário de maio já foi pago.